Hoje nós vamos te mostrar como fazer um cozido de carne delicioso com esse molho. A gente começa picando apenas 80 gramas de pimentão vermelho. Vamos picar também 80 gramas de pimentão verde. E ainda 80 gramas de pimentão amarelo. Agora vamos cortar meia cebola roxa em ladelas finas. Agora vamos cortar 350 gramas de carne bovina em tiras. O corte bovino fica a sua escolha. Transfira para um recipiente e adicione 2 colheres de molho de soja, e a gosto, sal, pimenta do reino, páprica, pimenta em flocos e uma colher de amido de milho. Misture tudo até os temperos estarem bem envolvidos na carne. Em seguida, vamos levar para fritar na frigideira em um fio de óleo de girassol. Deixe dourar brevemente e adicione uma colher de chá de óleo de gergelim. Nesse ponto, adicione os pimentões que picamos, juntamente com a cebola roxa. Deixamos aqui cozinhando por enquanto, e vamos misturar em um recipiente 3 colheres de molho de tomate, com 80 ml de água e uma colher de amido de milho. Adicione a frigideira. Mexa. Vamos deixar concluir o cozimento por mais 2 minutos. Aí é só servir. E claro, não deixe o molho de lado. Esse molho é incrível. A combinação é perfeita e vale muito a pena experimentar. Então faz aí e aproveite. Nós ficamos por aqui. Deixa o seu gostei e se inscreva no canal caso não seja um inscrito para ficar por dentro das postagens diárias. E até a próxima.